Quando os dias são só datas nos jornais E horas e minutos são iguais Se seus amigos não te dizem nada demais Quando tudo vira enorme, tanto faz É preciso coragem pra recuperar sentidos selvagens E não importa quantos vão se machucar Não importa quantos vão te escutar Não importa quantos vão se machucar Não importa quantos vão te escutar Pode esperar que vai chegar a sua vez Nada no mundo vale o que você me fez Eu não preciso gritar só pra você me ver Eu não quero mudar só pra te merecer É preciso coragem pra recuperar sentidos selvagens E não importa quantos vão se machucar Não importa quantos vão te escutar Não importa quantos vão se machucar Não importa quantos vão te escutar Não importa quantos vão se machucar Não importa quantos vão te escutar Não importa quantos vão te escutar Não importa quantos vão te escutar Legenda Adriana Zanotto